Deus te trouxe aqui nesse momento Sua presença é real no meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos Levanta a mão e cante pra Deus, vai Se ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Se ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Alô, bloco, porra, não Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente É um som diferente que alucina A gente faz dançar É uma mistura de tão pobre O homem de água, o homem de água, o corpo e não deixar ninguém parar Tá no fundo, tá rolando O som que vem empurrando É um piripal metalizado É uma mistura de tão pobre O homem de água, o corpo e não deixar ninguém parar Tá no fundo, tá rolando Joga a mão pra cima e vem! Arrastando toda a massa Arrastando o chão da praça Tá no fundo, tá no fundo, tá recliado Muita da lobo, acompanhando Já no fundo, tá rolando Joga a mão pra cima Tá no fundo, tá rolando É um piripal metalizado Tá no fundo, tá rolando A todo mundo arrepiado Muita do som do mínimo é metalizado O meu irmão de água, o som é esse, mano? Que o povo tá dançando, que vem de lá pra cá É um som diferente, alucina a gente pra dançar É uma mistura de tambor, viola e nem agotou Que não deixa ninguém parar Tá no fundo, tá rolando o som que vem mudando É o piripal metalizado É uma mistura de tambor Que não deixa ninguém parar Tá no fundo, tá rolando Joga a mão pra cima, forradão Tá nação do corpo, tá dançado Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do minimal metalizado Tá nação do toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do minimal metalizado Tum, 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 som é esse bom E o povo tá dançando, que vem de lá pra cá Som diferente, alucina a gente pra dançar É uma mistura de tambor Tá no fundo, tá rolando o som que vem empurrando É o piripal Tá nação do todo a massa Tá no fundo, tá rolando o chão da praça Tá nação do mundo arrepiado Muita o som do mirimbal metalizado Tá, 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 tá Só papai, só papai, só papai Só papai, só papai Só papai aguenta Só julinho aguenta Só papai aguenta Só julinho aguenta Se madrugada de frio na cama chega Me ama, me aquece Envolve no nosso calor Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Só papai aguenta 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 Se madrugada de frio na cama chega Me ama, me aquece Envolve no nosso calor Envolve no nosso calor Vem cá, vem cá, vem cá Só papai aguenta Pra te dar amor Só papai 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 Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito do coração Gostei, julinho é porradão Eu bem naquele ano, eu me tomei camaleão Eu fui, eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito do coração Gostei, julinho é porradão Eu bem naquele ano, eu me tomei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Viçosa, tão romântica Tão histórica Que o Bonfim abençoou No farol de tabuão O baiano fez o seu fio elétrico Trouxe luz e som, pelo mundo se esmalhou Só pra me dizer a liberdade, morena Pra sacar de um almoço para o nosso amor é pequena Quero te contar na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu, sai do chão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito do coração Gostei, julinho é porradão Eu bem naquele ano, eu me tomei camaleão Eu fui, fui atrás do caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito do coração Gostei, julinho é porradão Eu bem naquele ano, eu me tomei camaleão Parabéns! Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica Que o Bonfim abençoou No farol de Itapuã O baiano fez o seu fio elétrico Dois e luz e som, pelo mundo se esmalhou Só pra me dizer que a liberdade, morena Pra sacar de um almoço para o nosso amor é pequena Quero te contar na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu, mais um chão e som, pelo mundo se esmalhou Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito do coração Gostei, julinho é porradão Eu bem naquele ano, eu me tomei camaleão Eu fui atrás do caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito do coração Gostei, julinho é porradão Eu bem naquele ano, eu me tomei camaleão Bora meu braço! Beijão pra você! Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando o olá, cheia demais Pensando que eu vou te encontrar Pra mim já chega, não tá com nada Agora quem não quer sou eu A louviçosa, me jogue duro Que o borradão não te esqueceu Teu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não sabem aí Agora papadouco, vai correr atrás de mim Teu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não sabem aí Agora sai do sol, se joga e vem! Tchau, 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 tchau E aí meu brother Deu móvel pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não sabe nem aí Agora papapopo vai correr atrás de mim Deu móvel pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não sabe nem aí Agora sai do chão, Viçosa, vem! Tira-te-no, tira-te-no Tira-te-no, tira-te-no Tira-te-no, tira-te-no Tira-te-no, tira-te-no Alô, porradão! Vamos tomar muita hoje, viu? Vamos lá! Cachaça! O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar A festa junina Você vai se lembrar Da gente da... Cachaça! O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar A festa junina Você vai se lembrar Da gente da rotina Cachaça! Vamos vagilhar na boate! Vamos vagilhar na boate! Vamos vagilhar na boate! Vagilhar na boate! Vagilhar na boate! Vamos vagilhar na boate! Vamos vagilhar na boate! Vagilhar na boate! Vem! Cachaça! O amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar, vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar a festa junina Você vai se lembrar da gente da cachaça O amor me pegou, puro e verdadeiro Vai durar, vai durar, pra mar de fevereiro Para quando chegar a festa junina Você vai se lembrar da gente da cachaça Já tá tudo combinado A gente vai curtir o som A gente vai se namorar E o que rolar vai ser tão bom Caminhando a do lado Custindo a mesma direção A gente vai curtir a música Sem mudar a extração Na melodia a gente vai, vai No mesmo acorde eu sei que vem A solução vai ser feliz, meu bem Na melodia a gente vai, vai No mesmo acorde eu sei que vem A solução é pra balançar pra cima, vem! É pra balançar, 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 vem balançar Vamos balançar, é pra balançar Vamos balançar, vem balançar, vamos balançar Pegue na cintura, vá descendo, vá mexendo a cabeça Vamos balançar, vamos balançar, vou balançar, vou balançar Vou fazer na coreografia que ninguém me aborreça Joga pra esquerda e pra direita, sumiu, vem! É pra balançar, vou balançar, vem balançar, vamos balançar É pra balançar, vou balançar, vem balançar, vamos balançar Já tá tudo combinado, a gente vai curtir o som A gente vai se namorar, e o que rolar vai ser tão bom Comiamos a tal lado, curtindo a música direção A gente vai curtir a música, sem mudar a iniciação Na melodia a gente vai, vai, no mesmo acorde eu sei que vem A solução pra gente ser feliz, meu bem Na melodia a gente vai, vai, no mesmo acorde eu sei que vem A solução é o capa de cima, bota o porradão, vem! É pra balançar, vou balançar, vem balançar, vamos balançar É pra balançar, é pra balançar, é balançar, vem balançar, vamos balançar Pega na cintura, vá mexendo, vá descendo a cabeça Vamos ensaiando o passinho, o pato e o salão pra gravar Tô fazendo a coreografia que ninguém me aborreça Joga pra esquerda e pra direita, pra cima, vem! É pra balançar, vamos balançar, é pra balançar, vamos balançar Vem balançar, vem balançar, vem balançar, vem balançar, vamos balançar Uhul! É pra balançar, vem balançar, vem balançar Vamos balançar Pra ter falado Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajudar Pois dessa tempestade A gente já vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Toda essa tempestade O dia vai Joga a mão pra se viver Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja que eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu em mim E o meu amor É imensidão Beleza, beijo Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois dessa tempestade O dia vai Joga a mão pra se viver Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja que eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu em mim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja que eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu em mim E o meu amor É imensidão Oh, oh, oh Quando o julinho passa Todo mundo vai Vai, 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 vai Quando julho passa todo mundo vai, vai, vai Quando eu te chamei pra entrar na dança De luz de vinho, corradão de balança Você nem ligou, esse é o astral Entra nesse clima em paz e libera geral Quando eu te chamei pra entrar na dança De luz de vinho, corradão de balança Você nem ligou, esse é o astral Entra nesse clima em paz e libera geral Se eu te pegar de jeito, você vai ser bater Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Os manos vão atrás, as finas vão na frente Isso não é tanga, é uma dança diferente Se o clima tá bom, se o clima tá bom Todo mundo se balançar Se o clima tá bom, se o clima tá bom Deixa de mexer e vem a passar Se eu te pegar de jeito, você vai ser bater Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Deixa de mexer e vem a passar Se eu te pegar de jeito, você vai ser bater E vem a passar Se eu te pegar de jeito, você vai ser bater Você nem ligou, esse é o astral Entra nesse clima em paz e libera geral Se eu te pegar de jeito, você vai ser bater Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Os manos vão atrás, as finas vão na frente Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Isso não é tanga, é uma dança diferente Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Pegando em sua cintura, eu vou bailando bem contente Deixa de vencer e venha balançar Se você pegar de jeito, você vai, Samba Merengue É a melhor rival, Samba Merengue Pegando isso assim, fio de futebol, vai dar um beijo Samba Merengue, Samba Merengue Samba Merengue, Samba Merengue Samba Merengue, Samba Merengue Samba Merengue E tudo que vou sabia de Samba Merengue Esqueça agora, esconde só que dá Mas vem aguentando, sangue com muita alegria Isso, sou do cavalo, corra não Chama pra dançar, quem mandou? Manda a cabeça, Manda a cabeça, Che E quem mandou? Manda a cabeça, Manda a cabeça, Che E quem mandou? Manda a cabeça, Manda a cabeça, Che E quem mandou? Manda a cabeça, Manda a cabeça, Che Olha, são todos os sentimentos E sei que esse momento Foi todo musicado cada vez Sempre que a felicidade Disser na vaidade É bom passar uma tarde, tá pro âmbito Fiz, tutinhos de Caíbe O ar que eu venci, amado seja Já de vez que dou Chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar, que eu vou com você Chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar, chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar, chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar, chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar, chama pra dançar, chama pra dançar 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 Dançando com muita alegria Isso só tava que é um borradão Chama pra dançar quem mandou Banda a cabeça, banda a cabeça, vigia Quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro E quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro E quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro Olha, eu sou todo o sentimento Dizem que esse momento Foi todo musicado pra nós dois Sempre que a felicidade Despertava a idade É por passar uma tarde tatuando Dizem que o dinheiro de carne O ar que eu resiro A bada seja Jorge Vescindor Chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar que eu vou com você Chama pra dançar, chama pra dançar Mas se diga quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro E quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro E quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro E quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro Mas se diga quem mandou? Banda a cabeça, banda a cabeça no cheiro Que mandou, mão na cabeça, mão na cabeça E chegaussia que mandou, mão na cabeça, mão na cabeça Nesse bate-fum 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 Nesse bate-fum